Olá galera, aqui quem fala é o Nando. Tô aqui hoje no Unbox de compra de dezembro. Vamos lá, vamos começar. Aqui um cartão de 32GB Xtreme Pro. Aqui um cartão Xtreme Pro 64GB. Esse aqui é para GoPro. Esse aqui eu quero que vocês adivinhem aí, vai vir novidade no canal. Para que eu vou usar esse cartão de 64GB? Vamos ver quem que acerta aí. Tem novidade pesada. Aqui galera, eu uso cafeteira italiana e eu preciso de um moedor. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um moedor de café. Muito bom, recomendo aí para vocês. Tritura rapidinho, em 10 segundinhos já está triturado. Café novinho da Pilko. Aqui é um fleece. Comprei na loja Decathlon. Ele aguenta 7 graus. Muito bom mesmo galera. E tem aquele tecidozinho massinho. Muito bom. R$ 50,00. Aqui eu comprei duas prateleiras. Aquelas de PVC branca. R$ 80,00 de comprimento e R$ 30,00 de largura. R$ 2,00. Vai ir lá naquele canto. Depois eu mostro para vocês instalado. E aqui meu kit de treino. Um colchonetezinho para abdominal. Um peso de perna. De 3 kg. Um alterezinho de 4 kg. Cada um. Muito bom também. Muito barato. Todas as outras compras que foram pelo Mercado Livre. Só essa blusa que foi pela Decathlon. E aqui que está embalado. É uma máquina VAP. Da Karcher. Precisa de lavar o chão. Que a minha com dois meses de uso estragou. E eles vão mandar uma nova. E vão vir buscar essa aí. Mas a novidade de todas. Que eu quero que vocês deixem o comentário aí. É para que eu vou usar esse cartão aqui. De 64 GB Extreme Pro. Um abraço galera. Aí galera. Deu uma trabalheira. Olha como ficou. Repara a bagunça que o quarto está em reforma. Ficou como eu queria. Vamos que vá. E aí